Meus amores, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje vai ser um vídeo muito esperado por vocês, que é compras do mês de dezembro. Isso mesmo, gente, mas eu quero lembrar vocês que esse vídeo não vai ser as compras para a ceia de Natal. É as compras do mês mesmo que a gente vai fazer a despesa normal pra gente, de comida mesmo. E as compras que nós vamos fazer para a ceia de Natal vai ser postada, gente, no domingo, no dia 24, tá bom? Então, por que que eu não vou fazer junto? Porque, gente, nossa geladeira pequena, vocês sabem, não cabe tudo que a gente vai comprar no freezer, não cabe no congelador. Então, não adianta a gente comprar peru, carne, frango, tudo, não tem onde guardar, entendeu? Então, nós vamos comprar somente no dia da ceia de Natal, que vai ser dia 24, tá bom, gente? Então, bora pro mercado, mas antes também eu quero mostrar pra vocês a nossa dispensa, pra mostrar pra vocês o que a gente já tem, o que a gente não vai precisar comprar. Então, gente, essa é a nossa dispensa, eu vou mostrar pra vocês o que que tem ainda da compra do mês passado, né? E aí eu vou começar bem por aqui, gente, que é o quê? Os óleos, que deu muita polêmica no vídeo da despesa, as pessoas falam assim, Anny, pra que tanto óleo? Ah, isso faz mal pra saúde, vocês usam tudo isso de óleo. Não, gente, olha só. No vídeo da despesa do mês passado, no mês de novembro, a gente comprou 6 latas de óleo. Aqui tem 5, gente, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 5 latas de óleo, ou seja, eu usei somente uma e ainda nem usei completa. Podem ver que ela tá aqui, ó, tem um pouquinho ainda, nem usei ela completa, gente, tá? Um mês eu usei essa lata de óleo aqui. Aí aqui ainda tem vinagre, aqui ainda... A gente comprou 6 gelatinas no mês passado, as 6 estão aqui ainda, não fiz nenhuma gelatina. Tem muita coisa ainda aqui da compra do mês passado. Aqui embaixo tem os arroz. Também deu muita polêmica. Nossa, Anny, Reginaldo, vocês comem 3 pacotes de arroz no mês. Gente, olha aí. Os 3 pacotes que a gente comprou ainda estão ali. O feijão, a gente só usou mais feijão. E aqui tem mais 1 pacote ainda que tá pela metade. Que no caso, gente, a gente comprou 3 pacotes de arroz, mas a gente tinha 2 guardados ainda, entenderam? Aí a gente usou 1,5 no mês todo, tá vendo? A gente usou 1,5, ficou a metade e ainda tem os 3 que a gente comprou. Ainda tem sabonete, aí tem 2 feijão, tem papel higiênico ainda, pasta. Aqui tem um monte de suco aqui também. O pessoal também criticou do suco, falou que não pode ficar tomando muito desse suco. Gente, que mal tem o suco, meu Deus. Tem suco aí ainda, a gente também não usou todo o suco. Aí aqui em cima ainda tem a farinha de trigo fechada, tem o café fechado, tem sal pela metade. Meu maltinho ainda tá praticamente cheio. Esse aqui é o mingauzinho da Laurinha. Tem o milho de pipoca cheio ainda, tem o açúcar fechado. Tem macarrão ainda aqui pela metade ainda. Esse aqui é o macarrãozinho da Laurinha. Então, gente, ó, tem muita coisa ainda. A lista que eu fiz esse mês, eu não coloquei arroz, não coloquei feijão, não coloquei óleo, entendeu? Então a gente já vai economizar um pouco nessas coisas. Bem, vai economizar muito, né, gente? Porque arroz é caro, feijão é caro e o óleo também é caro. Então, agora vocês vão ver a minha lista que eu fiz. Nossa lista de compra desse mês, ó. Não tem muita coisa dessas que tá na dispensa, então é muito menos coisa. E aí essa é a nossa listinha. Então agora, gente, chega de falar e bora pro mercado. Olha a felicidade de quem achou o lenço que eu tava procurando faz mais de um mês, gente. É esse aqui, ó, Natural Baby, que eu falei pra vocês. Ele é muito bom, ó, e ele tá R$8,99 e ele vem 100 unidades. E ele é bem grande, gente, ó, R$19 por R$15. Ele é ótimo, vou levar R$3. R$3. E mais uma, ó, a partir de R$3 vai sair R$7,99. Não é o mais barato ainda, vou levar R$3, então. Meus amores, algumas pessoas me perguntaram no último vídeo de compra se eu não compro as fraldas da Laurinha, incluído nas compras do mês. Gente, eu não compro aqui no mercado. Se vocês verem o preço, não compensa, ó, aqui. Essa aí R$44,90. Na farmácia a gente acha por R$41,00, R$40,00. R$38. R$38,00, depende da promoção da farmácia. Então sempre na farmácia tá mais barato. Então eu nunca pego aqui no mercado, tá? Então as fraldas não é incluso nas compras do mês. Agora essa é pra vocês, dona de casa. Eu quero que vocês coloquem aí nos comentários qual desses homos que vocês usam, gente. Tinha tanta variedade de homo que agora eu cheguei aqui mais uma vez e eu não sei qual que eu vou pegar. Lembra que o mês passado eu peguei esse aqui, ó, que ele veio com comfort. Gente, eu não achei diferença. Pra mim não deixou cheiro nenhum na roupa. Então eu não vou levar ele. Então qual que vocês usam aí? Deixa aí, hashtag homo esporte, hashtag homo puro cuidado, eu não sei. Hoje eu vou levar esse esporte aqui, ó. Por quê? Porque ele tá falando que ele remove as manchas difíceis e o mau odor das roupas. Então, como a nossa roupa vive manchada, eu acho que ele vai ajudar a tirar as manchas mais fácil. Vou levar um desses. Gente, hoje o Reginaldo que tá responsável da calculadora, porque a Laurinha tá dormindo, ó. Até agora ela tá dormindo ainda. E ele que tá somando tudo. Agora vai dar certo? Dá certo. Quanto que deu até agora? 105. 105? Tá gastando pra caramba, hein? Tudo isso, mano? Gente, olha o tanto de coisa que eu peguei. Eu acho pouca coisa, hein? Tá muito caro esse mercado esse mês, hein? Gente, mas eu acho que subiu tudo por causa do Natal, né não? Tem muita coisa pra pegar ainda, muita coisa. Mal por aí. Gente, o carrinho tá enchendo Olha só o tanto de coisa que já tem Agora sim eu tô vendo o resultado Tá bem cheio E deu quanto, senhor Reginaldo? 190 reais Agora deu uma economizada Agora o carrinho tá cheio Tá muito caro E a Laurinha continua dormindo E eu agora vim logo ver o preço dos perus Gente, tô besta, tô passada A peru é muito cara, vou mostrar pra vocês 61 reais 60 reais Essa é a média, gente 50 reais Mas como meu forno é pequeno Aí o que vai acontecer? Eu vou comprar um peru bem pequenininho Então, meu peru vai sair Vou mostrar pra vocês o tamanho Vou pegar assim, pequenininho, entendeu? Ah, não tem nem preço Aí, ó 40 reais o pequenininho É esse mesmo que eu vou levar Vou levar um peru de 40 reais Brincadeira, gente, a gente vai pesquisar ainda Essa marca aqui é mais cara Qual que é essa? Da Sadia 86 reais um peru Amor, eu vou querer da Sadia Nós vamos comprar um peru da Sadia Gente, nós estamos quase indo embora Se não, a gente vai escolher um peru de frango Escolha um peru de frango não, cara É peru É peru Estamos em casa, gente, e antes de eu mostrar pra vocês tudo que a gente comprou, essa vez eu vou fazer diferente, eu vou mostrar pra vocês o valor que deu a compra, já pra vocês terem noção de tudo que eu vou mostrar, pra vocês já saberem quanto que vai dar tudo no final. Olha só, gente, a nossa compra desse mês deu R$338,00, olha só, R$110,00 a menos, mais ou menos, aí, teve uma economia, gente, apesar que não compramos nada de arroz, feijão, nem óleo, deu aí uma leve economizada, então agora eu vou mostrar pra vocês tudo que a gente comprou. Vou começar com essa parte aqui, que eu acho que é a parte mais interessante da gente, mostrar aqui pra vocês as coisas de café, de café da tarde, café da manhã. Aqui a gente comprou 5 bolachas passatempo, essa é a bolacha que a gente mais gosta dessa marca passatempo, então a gente comprou 5, compramos um panetone, esse panetone é enrichado em formato de bolo, compramos uma bolacha dessa com chocolate, ela é o leite com chocolate, e um pacote dessa daqui também de chocolate, só que é em rosquinha, esse pacotão aqui é bem grandão, ele é de 650 gramas. Compramos uma bolacha de maisena, e 4 pacotes dessa bolacha Club Social, que a gente gosta muito também, ó, 4 pacotes, compramos 3 sagu, a gente gosta muito de sagu também, comprei 3, 3 caixinhas, 2 leite condensado, um pão, pão de sanduíche, e gente, uma azeitona, eu peguei o pote grande, porque agora a gente vai usar muito das minhas receitas nessa semana, então eu peguei uma grande de azeitona, e aqui foi a mini feirinha, gente, só peguei essas coisas no mercado, o mercado que a gente foi é atacadista, então eu não fiquei pegando frutas, nem verduras, e nem mistura, sabe? Então aqui eu peguei só isso daqui mesmo, que é pra mim usar essa semana mesmo, pra mim não precisar ir no mercado atacadista de novo. Então eu peguei cebola, peguei cebolinha, peguei tomate, e alho, e mandioquinha. Então essa é a primeira parte da nossa compra. Segunda parte que eu vou mostrar pra vocês aqui, eu comprei um fubá, tá gente? Comprei um queijo ralado, parmesão, 2 macarrão, dessa pena aqui, que a gente gosta muito desse formato de macarrão também, comprei 2 sazons, 1 caldo quinoa, 4 latas de milho, 1 açúcar de 1 quilo só, 4 miojo, e aqui gente, eu peguei 15 suco, porque como ainda tem suco aqui, eu peguei só 15 suco, peguei um filtro de café, aqui vocês vão achar engraçado, a cena que vocês viram no mercado, gente, dos molhos, não é brincadeira, eu peguei 11 molhos, 11 molhos por quê, gente? Eu uso muito molho nas minhas receitas, eu uso muito molho no meu dia a dia, então eu peguei 11, e agora essa semana com as minhas receitas de Natal, eu vou usar muito molho também, então eu já peguei 11, já é pra não faltar. Aí aqui eu peguei uma margarina, peguei de novo a de 1 quilo, gente, que é pra dar o mês todo, e peguei também um requeijão, esse daqui que a gente gosta, requeijão cremoso. Peguei uma mostarda, a gente não gosta muito de mostarda, peguei uma mostarda da grande. Aqui tem o azeite, é o azeite que eu tô usando pra fazer a comidinha da Laurinha, e eu também tô usando pra fazer arroz, assim, agora eu tô usando azeite. Aí aqui, lembra que eu acabei de falar que a gente não comprou mistura no mercado de atacado? Então eu só peguei, gente, esse filé de peito de frango, porque tava na promoção lá, entendeu? Então eu peguei 4 bandejas, que cada bandeja tem 1 quilo, então tem 4 quilos aqui. Aí peguei uma caixa de hambúrguer e peguei pão de queijo congelado, peguei 1 quilo também nesse pão de queijo aqui, eu nunca usei essa marca, deve ser boa. Peguei 1 quilo. Então essa foi a segunda parte da nossa compra. Agora, a última remessa das compras é os produtos de higiene. Lembrando que eu esqueci só de mostrar esse aqui, gente, na outra parte, que não é de higiene, não é papel higiênico, é o papel toalha que eu uso pra fritura, essas coisas. Esse daqui, gente, é muito bom, muito econômico, ele rende muito, ó. Pode ver que ele é o triplo do tamanho daqueles comuns, sabe? Ele é muito bom. Então esse aqui é o único que não é produto de limpeza, então eu já mostrei pra vocês antes. E também a caixa de leite, né, gente, que também não é um produto de limpeza, mas eu coloquei aqui agora pra mostrar pra vocês. Comprou uma caixa de leite normal, com 12 leites, pra gente também dá pra um mês tranquilo. E agora, então, eu vou mostrar pra vocês aqui, ó. Eu peguei 4 sabonetes, porque como vocês viram naquela hora, ainda tem 3 aqui em casa, então o total a gente ainda tem 7. Peguei 4 pastas de dente, porque ainda tem 3 também. Peguei 1 creme de corpo, 2 detergentes, aqui eu peguei 1 veja, pra limpeza. Peguei 1 sabão de coco pra roupa da Laurinha. Aqui, gente, é o papel higiênico, vem 16 rolos. Peguei um grande desse. Peguei 1 homo desse aqui, porque eu vou testar também pra ver se é bom esse esportes aqui. E peguei um shampoo e um condicionador da Nelly Gold. Peguei 1 desinfetante para casa. E uma água sanitária, uma candida. Aqui tem os 3 lencinhos que eu comprei pra Laurinha, gente. Eu amo esse lencinho. Peguei 3 dele e peguei 2 pra estobar. Então é isso, gente. Essa é a última remessa das minhas compras. Meus amores, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse vídeo, essas compras aí, é só o que faltava da compra do mês de dezembro. A compra que a gente vai fazer do Natal, pra ceia de Natal, a gente vai fazer no sábado. Nós vamos fazer a compra no sábado. No sábado. E vamos postar pra vocês no domingo, dia 24 de manhã. Por que vocês vão comprar no sábado? Sabe por que a gente vai comprar no sábado? Porque não cabe na geladeira nossa, pessoal. Então, a gente vai comprar no sábado. A Anny vai fazer no sábado. A gente vai comer no domingo. Não, não fazer no sábado. É as carnes eu vou temperar. O que é de carne eu vou temperar. O que é peru vai ficar descongelado, entendeu? É tudo preparar, assim. Por que que acontece? Falta uns 4 dias? Falta 4 dias. 4 dias. Então, 5 dias pro Natal. Então, né? Então, a gente vai fazer isso. Aí a gente vai filmar tudo pra vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Dê seu joinha. Se inscreva no canal. Você viu lá que a gente economizou, viu? Compramos bastante no outro mês. Hoje não precisamos comprar nem arroz, nem óleo. Nem feijão. Nem feijão. É, bastante coisa. E... Siga a gente no nosso Instagram. E até amanhã. Até amanhã, meus amores. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês. Dá um beijo, amor. Manda beijo, filha. Manda beijo. Ela tá mordendo, gente. Muito obrigado pela companhia de cada um de vocês, viu, meus lindos? Ó. Um beijo. Manda um beijão. Até amanhã. Até amanhã. Tchau. 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 Tchau.